Vamos então agora a participação dos deputados, está escrito para falar, inclusive como autora do requerimento, passa a palavra a deputada Luísa Lundina. Senhor presidente, colegas parlamentares, convidados, convidadas, agradecer a importante contribuição que trouxeram ao debate e esse não é um debate de hoje, ele é recorrente nessa comissão desde 2007, foi a primeira audiência pública que requeremos e que foi realizada nessa casa e que daquela vez também não houve a presença do órgão concedente, que era o Ministério das Comunicações, nem pela sua autoridade maior, o ministro, nem por alguém que pudesse representar aquela pasta. E também a única empresa que compareceu, aquela 2007 que compareceu hoje, é a Rede Globo, que não faltou em nenhuma dessas audiências e tem enfrentado esse debate e tem tido uma atitude de respeito com essa casa ao comparecer a essas audiências e para colocar sua posição, sem nenhuma discussão do mérito delas, mas a atitude do Sistema Globo tem que ser registrado, o que não ocorre com todas as outras emissoras. Eu estou vendo aqui as cópias de requerimento de 2007, 2009, 2012 e todos os empresários convidados, todas as empresas convidadas, nenhuma compareceu a nenhuma dessas audiências, que é a SBT, a Record, a Abra, a Central Nacional de Televisão CNT, que é a que hoje está na agenda da mídia pelo escândalo que é que o senhor quer conceder ou fazer uma subconcessão de 22 horas de sua grade diária a um credo religioso, onde há o pluralismo religioso no país, pelo menos tem que ter respeitado o princípio da isonomia, e sem nenhuma consulta ao órgão concedente. Não é que essas concessões tenham passado pela autoridade concedente para eventualmente apreciar a proposta e se posicionar a respeito, autorizando ou não essa subconcessão. Não se sabe o que representa de valor monetário o que cada uma dessas empresas ofere de recursos com essa subconcessão, provavelmente até muito mais do que aquilo que o concessionário deve ter pago pela concessão inicial, o que também é falta de transparência, que a sociedade precisa conhecer isso, porque a sociedade que é a proprietária desse bem público, que são as frequências eletromagnéticas, que é um patrimônio natural e que não pode ser usurpado da forma como se faz. Então, eu quero dizer que, depois de tantos anos, a gente volta a debater o mesmo tema e, com toda razão, a Bia reclama e a Rosana reclamam de não se ter apresentado resultados práticos, concretos e ações efetivas sobre esse debate. É tarefa, é responsabilidade dessa comissão fazer a fiscalização, mas o que eu digo aos senhores que os processos de concessão e de renovação de concessão são feitos no escuro. Os processos são distribuídos a cada um de nós para apreciarmos o parecer que é elaborado por um órgão técnico da casa sobre a demanda pela concessão ou renovação da concessão. E desde o primeiro dia da minha atuação nessa comissão que eu reclamo o desconforto, o incômodo e aí uma certa irresponsabilidade da gente opinar a favor ou contra uma renovação de concessão sem ter dados objetivos que pudessem sustentar um parecer do parlamentar a favor ou contra uma determinada renovação de concessão. Portanto, a fiscalização nossa que se faz dessa forma, apreciando os processos de concessão e de renovação de concessão, se faz no escuro, a partir de um parecer técnico que evidentemente assegura os elementos técnicos que o processo implica, mas não necessariamente o juízo político e o juízo legal do ponto de vista do quanto as obrigações legais essa emissora está cumprindo, do ponto de vista dos direitos trabalhistas, do que a legislação estabelece no funcionamento dessas emissoras. Portanto, não vamos dizer que essa casa de fato e o órgão que tem a prerrogativa de fazer essa fiscalização é essa comissão. E os meios que nos são oferecidos e de que dispomos para apreciar esses processos, aos milhares, aos milhares, a cada mês e a cada ano, não nos autoriza a dizermos que estamos fazendo essa fiscalização. Então, é necessário rever esses procedimentos, até para que os órgãos que têm a responsabilidade constitucional pela fiscalização, pelo controle dessa política, tenham condições objetivas para realizar a contento. Houve momentos em que eu tive a tentação de me subverter e dizer, não vou dar parecer porque eu não tenho elementos objetivos. Mas a casa e a comissão não têm como suprir essa dificuldade de podermos, com segurança e com responsabilidade, ajuizarmos sobre essas renovações e renovação de concessões. Eu tentei algumas vezes, quando chegaram processos de renovação de concessão, das cabeças de rede. Você tem as cabeças de rede, elas que espalham aos milhares, se não, às centenas, aos milhares de subconcessões pelo país afora, as que vêm em decorrência daquela concessão principal da cabeça de rede. E antes da renovação, depois de 15 anos, de concessão de televisão e renovação depois de 10 anos. É a quarta renovação que essa casa já fez, pelo tempo que eu já estou aqui. É a quarta renovação que já se faz e eu tentei, pelo menos, aprovar um requerimento de audiência pública para apreciar a renovação e ter um mínimo de elemento de dizer, olha, é justo que se renove, se renove nesses termos, o que é que precisa exigir dessa emissora no sentido. Porque a realidade muda, os meios de comunicação mudam, a tecnologia muda. Se supõe que um processo, uma concessão motórga feita há 40 anos atrás, será que não há nada a perfeiçoar na operação desse serviço, na concessão, na realização de um serviço público? Claro que tem. Não necessariamente porque haja desvios, que haja exurpação, nada disso. Simplesmente para perceber o quanto aquela emissora está cumprindo a legislação em vigor, a Constituição e a legislação infraconstitucional, e a legislação trabalhista e outros dispositivos constitucionais, sequer eu consegui votos para aprovar o requerimento de audiência pública, para dialogar com o permissionário, com o concessionário, com o concessionário, a respeito do cumprimento ou não das exigências legais a que ele estava submetido como concessionário. Quer dizer, que fiscalização essa comissão exerce? Se sequer ela não consegue aprovar um requerimento de audiência pública para arguir, para dialogar, para ouvir o concessionário que está pedindo a renovação, realmente a gente tem a responsabilidade de dizer, olha, nós não fiscalizamos. Nós fazemos um processo formal, depende do parecer do órgão técnico, que fica restrito, adstrito, evidentemente, às normas, aquilo que está estabelecido nas regras e nos limites legais, e fica por isso mesmo. Então, não é verdade que se exerça a fiscalização. Nem pela Câmara, nem pela Câmara, por essa comissão, não acredito que no Senado se faça o mesmo, não há meios e o prazo de concessão é muito longo, 15 anos TV e 10 anos Rádio é muito longo. Uma renovação por quatro vezes são 45 anos de concessão de um serviço público sem nenhuma restrição, sem nenhuma melhoria, sem nenhuma possibilidade de aperfeiçoamento de uma concessão de um serviço com o nível de peso, de importância que é o domínio da informação, da comunicação. Por outro lado, quando se fala, por exemplo, na concessão do horário eleitoral, e que todo mundo diz, não, mas isso é de graça. De graça, não. O poder público abre mão do tributo que é pago por essas empresas para poder veicular os programas de televisão no horário eleitoral, não tem nada de gratuito. É uma dispensa de contribuição, de tributos. Portanto, exime o empresário concessionário de tributos tais para poder realizar aquele programa eleitoral gratuito, que não é gratuito nenhum. Se tira do tributo que deveria ir para os cofres públicos para bancar as políticas públicas. Outras políticas públicas, não necessariamente essa política de comunicação. E a distribuição desse espaço eleitoral também é desequilibrado, não é isonômico. Dependendo do tamanho dos partidos, um tem 12 minutos, outro tem 6 minutos, outro tem 2 minutos, ou menos de 2 minutos. Portanto, há um desrespeito ao princípio da isonomia que é funcional. E os senhores falaram e cobraram com toda razão a regulamentação da Constituição Federal. O capítulo 5, que trata a comunicação social, apenas um artigo, 204, foi regulamentado em 91, que é o Conselho de Comunicação Social. Está desatualizado, que não corresponde à realidade do sistema de comunicação no país, que funciona pessimamente. a representação da sociedade civil é absolutamente limitada e sem garantir a cobertura de todos os atores, todos os segmentos que estão nesse segmento das comunicações do país. É o único artigo que foi regulamentado. E essa comissão já aprovou o projeto de regionalização, atentando para a regionalização da cultura regional, a regionalização da programação, e está engravetado no Senado há décadas, há mais de uma década. Portanto, o artigo 51 da Constituição, que estabelece claramente que detentor de cargo público, de mandato popular, não pode ser concessionário de rádio e TV, e essa comissão, a maioria dos membros dela, ou são concessionários ou representam interesse de concessionários. Então, não vamos colocar a coisa com suavidade, porque nós estamos a dever à sociedade, seja o Congresso, seja o Executivo. E a sociedade precisa estar mais organizada, e já avançou muito, a primeira Conferência de Comunicação Social, e o resultado dela se desdobra hoje, por exemplo, num projeto de lei do Senado Popular, com plenas condições de regular e de estabelecer um novo marco regulatório, de modo a colocar essa política num patamar de modernidade e atualidade que não tem. Então, o que nós estamos tratando aqui, senhores, é nada mais nada menos do que um sistema do qual depende a democracia. A democracia representativa está em crise, e se deve a essa crise, e muito, ao fato de não exercitar-se a outra dimensão da democracia, que é democracia direta e democracia participativa. Há 25 anos a Constituição estabelece o mecanismo de democracia direta e participativa. Até hoje o Congresso não regulamentou. Aí o Executivo, a meu ver, numa hora errada, no ano eleitoral, às vezes na eleição, faz um decreto estabelecendo e regulamentando esses dispositivos. Aí o Congresso se sente ferido nas suas prerrogativas e diz que é prerrogativa dele, aí que é anular o decreto da Presidente. Enfim, não se regulamenta aquilo que é conquista constitucional da participação cidadã da democracia direta e da democracia participativa. Eu peço desculpas da ênfase da minha manifestação. É que eu já estou num tempo de vida e de luta e de militância que eu já não tenho mais aquela paciência histórica que o Paulo Freire falava. Quer dizer, porque eu não tenho mais muito tempo para esperar. Então, eu acho que eu quero com isso dizer que o tempo urge, que a sociedade espera, que a democracia está incipiente. Ela precisa ser fortalecida, consolidada e avançar, mesmo nos marcos do sistema que nós temos aí. Mas precisa melhorar, precisa avançar. E certamente as comunicações, o domínio da mídia pela sociedade, o controle de um bem público, precisa se dar de forma eficiente, eficaz e efetiva, sem o que nós poderemos aprovar N requerimentos, fazemos N audiências públicas, com brilhantes contribuições como a que tivemos hoje à tarde. Mas se não tiver um desdobramento a isso que nós constatamos aqui, trouxemos. Olha, essas informações que a Bia Barbosa nos trouxe, é fundamental, mostra que não estamos inventando. Não um caso isolado em relação à CNT e à Igreja do Reino de Deus recentemente. E é isso que ajudou que o requerimento aprovado em 2012 viesse para a pauta hoje. Quer dizer, o requerimento que eu apresentei em 2012, só hoje é que ele vem. Porque é tão contundente a realidade de uma concessão de 22 horas no agrado e de um dia, para uma única religião, não me digam que é razoável. Não é razoável. Então, senhores, era isso. Agradeço imensamente a presença dos senhores, das senhoras, dos senhores parlamentares que estão aqui também. E eu acho que nos falta estabelecer um pacto conosco mesmo, de que essa situação tem que ser superada. E agradecer, inclusive, ao Paulo Tonê, que tem sido muito presente, seu grupo tem sido muito presente, mesmo discordando de nós e nós discordando em algumas coisas dos senhores, mas a presença é um sinal de respeito, de consideração a um poder que está falho, que está devendo e que está, portanto, com as suas responsabilidades, não de todo atendidas frente à sociedade. Muito obrigado.